capítulo 15 o caminho para Emmaus seja qual for sua necessidade hoje seja ela física emocional mental social ou financeira sua solução está na grande revelação de Jesus quando Jesus é revelado em toda sua magnificência o pobre prospera o fraco se torna forte e o doente é curado em Lucas capítulo 4 ele declarou o Espírito do Senhor está sobre mim porquanto me ungiu para anunciar boas novas Jesus foi ungido para pregar a boa nova para você então sempre que você ouvir Jesus sendo pregado a boa nova é proclamada sobre sua vida finanças e casamento e toda sua casa é abençoada com bênção sem medida seja qual for sua necessidade hoje sua solução está na grande revelação de Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos ele ministrou conforto para dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para uma vila chamada Emmaus quando ele se aproximou e começou a caminhar junto dos dois discípulos eles estavam tristes e desencorajados enquanto conversavam sobre os eventos que haviam se tornando públicos a bíblia diz que os olhos dos discípulos estavam turvados então ele não reconheceram Jesus em seu corpo ressurreto Jesus lhe perguntou que é isso que vos preocupa e de que ir destratando a medida que caminhais os discípulos então começaram a contar a eles os fatos ocorridos de como Jesus fora condenado a morrer e havia sido crucificado pelo jeito como falavam você pode notar que eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria então disseram que estavam esperando que fosse Jesus quem redimiria Israel e como tinham ficado impressionados quando algumas mulheres de seu grupo que tinham ido ao túmulo de Jesus disseram a eles que não conseguiram encontrar o seu corpo não conseguiram encontrar o seu corpo quando eles terminaram a narrativa Jesus disse ó nécios e lentos de coração para crer tudo que os profetas disseram Lucas 24 25 há duas acusações contra o corpo de Cristo hoje a primeira é que somos nécios ou seja nós estamos sofrendo pela ignorância e falta de conhecimento da revelação da palavra de Deus a segunda é que mesmo quando temos conhecimento da palavra somos lentos de coração para crer observe que o nosso Senhor Jesus é tão amável que não disse aqueles dois discípulos quais eram seus problemas sem lhe dar a solução olhe para o que Jesus fez imediatamente depois de pronunciar essas duas críticas e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras Lucas 24 27 isso é maravilhoso bem ali no caminho para Emmaus Jesus começou a expor as escrituras ele começou com Moisés cuja referência diz respeito aos cinco livros da bíblia Gênesis, Eros, Levítico, Números e Deuteronome antes de seguir adiante para o restante do antigo testamento que inclui os profetas maiores e os menores Jesus expôs para eles todas as coisas concernentes ao seu respeito em cada um dos livros mostrando-lhe figuras dele em cada página que tremendo momento de estudo bíblico deve ter sido isso nos diz que cada página da bíblia tem a ver com Jesus ele está no antigo testamento oculto e no novo testamento revelado não há detalhes sem significado na bíblia e tudo nela aponta para Jesus eu já posso imaginar a empolgação deles quando Jesus começou a lhes revelar que ele era a semente prometida do jardim do Éden que esmagaria a cabeça da serpente então ele deve ter avançado um pouco mais para compartilhar como cada uma das cinco ofertas em Levítico ilustrava sua única e perfeita obra na cruz ele deve ter compartilhado sobre o sumo sacerdote e como até mesmo suas vestes falavam dele como nosso perfeito representante diante de Deus você consegue imaginar isso? Jesus deve ter revelado até mesmo toda a simbologia contida nas histórias do antigo testamento ele deve ter contado a eles como ele estava tipificado no caráter de José como ele foi rejeitado por seus próprios irmãos judeus mas se tornou o pão da vida para o mundo gentil e se casaria com uma nova noiva gentia isso é, o que a igreja é hoje nós somos sua noiva gentia ele deve ter exposto tudo aquilo e muito mais um dia quando eu estiver no céu pedirei ao Senhor para me mostrar um vídeo deste maravilhoso estudo bíblico que o Senhor ministrou aos dois discípulos ali ao longo da estrada para Emmaus Jesus nos mostrou como estudar a Bíblia eu costumava me perguntar porque o Senhor cegou os olhos dos dois discípulos impedindo-os de verem que Ele estava ali com eles desde o primeiro momento em que falou com eles então, um dia o Senhor falou comigo sobre isso Ele disse eu não quero que eles me vejam como Jesus ressurreto porque quero que ouçam as escrituras primeiramente não quero que eles tenham fé em mim simplesmente porque me viram quero que tenham fé em mim porque ouviram as escrituras falando de mim esse é o mesmo privilégio que estou dando à igreja hoje eu fiquei muito feliz quando ouvi isso hoje não precisamos desejar ter vivido nos dias de Jesus ou que Ele apareça para nós sua vontade é que vejamos na Bíblia ao expor as escrituras para os dois discípulos acredito que Jesus nos mostrou como devemos estudar a Bíblia Ele não quer que a leiamos para descobrir o que fazer e o que não fazer Ele quer que estudemos a Bíblia para vê-lo e perceber que tudo nas escrituras diz respeito a Ele não precisamos desejar que Jesus apareça para nós sua vontade para nós é que o vejamos nas escrituras e sabe de uma coisa? desde que a igreja experimentou a revolução do evangelho estudar a palavra tem sido muito empolgante eu me pego pregando até mesmo sobre o livro de Levítico no domingo pela manhã você acredita nisso? para a maioria dos crentes as páginas de Levítico ainda estão grudadas mesmo depois de utilizarem a Bíblia durante anos quando você começa a ver Jesus em cada página da Bíblia tudo ganha vida em nossa igreja vamos fundo na palavra de Deus para encontrar todas as joias escondidas e verdades sobre Jesus de Gênesis aos mapas nós temos a alegria na palavra porque quando a pessoa de Jesus aparece nela o estudo bíblico nem de longe é seco e acadêmico mas vivo e empolgante e nós amamos isso nossos corações ardem dentro de nós a solução de Jesus para aqueles que são nécios e lentos de coração para crer é que eles estudem a Bíblia para ver mais dele ao fim da jornada dos discípulos a Bíblia diz que eles disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras meu amigo quando Jesus é revelado nas escrituras nossos corações ardem dentro de nós na verdade a raiz hebraica da palavra Hebaús é banhos quentes ou fontes quentes quando Jesus expôs as escrituras os corações dos discípulos experimentaram banhos quentes seus corações ficaram estranhamente aquecidos e confortados em uma de nossas viagens a Israel levei um grupo de líderes da nossa igreja para fazer essa jornada a Emaús ao longo do caminho nosso guia israelita compartilhou conosco que no tempo de Jesus havia de fato uma fonte natural de água quente ao longo da estrada para Emaús e as pessoas costumavam se beneficiar de suas qualidades medicinais enquanto desfrutavam de um banho quente imediatamente após o guia explicar esse fato eu fiquei realmente empolgado porque tive esta revelação do Senhor Ele me mostrou que quando você está posicionado sob a cobertura de ministérios ungidos que revelam a Jesus na Bíblia não somente seu coração é banhado no calor do amor dele mas também seu corpo físico é curado e restaurado há qualidades medicinais e virtudes de cura em ver Jesus na Bíblia pois suas palavras são verdadeiramente são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo a Bíblia diz que Emaús dista cerca de 10 quilômetros de Jerusalém isso significa que os discípulos estudaram a Bíblia com Jesus por 7 horas a Bíblia também diz que quando os discípulos perceberam que eram Jesus falando com eles após chegarem a Emaús na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém isso significa que os discípulos caminharam por 10 quilômetros durante todo o dia para Emaús e então caminharam outros 10 quilômetros de volta para Jerusalém acredito que algo sobrenatural deve ter acontecido no corpo deles os discípulos ficaram tão cheios da vida que foram capazes de caminhar todo aquele trajeto de ida e volta aproximadamente 20 quilômetros ao todo de ponta a ponta quando percebi isso alguns anos atrás o Senhor falou comigo dizendo filho quando você se posiciona sobre um ensinamento ungido da Bíblia a meu respeito seu corpo reage a vida vem e uma profunda e ousada energia flui não me admira que Davi tenha dito vivifica-me segundo a tua palavra que significa dar-me vida através da tua palavra quando você vê Jesus revelado e o ouve pregando para você não é de admirar que seu corpo receba cura porque a vida de ressurreição divina de Jesus é transmitida a você foi isso que aconteceu ao homem ilistra que era coxo de nascença tudo que ele fez foi ouvir Paulo pregando sobre Jesus e suas pernas ficaram inundadas com tanta vida que quando Paulo lhe ordenou ele deu um salto e caminhou o ministério de um pregador na nova aliança este é o verdadeiro ministério de qualquer professor ou pregador da Bíblia na nova aliança revelar Jesus e qualificar você pelo sangue dele um pregador da nova aliança não busca revelar suas falhas ou trazer seus pecados à lembrança para desqualificá-lo de entrar na presença de Deus e desfrutar suas bênçãos isso é o que um pregador da antiga aliança fazia no antigo testamento a viúva de Sarepta disse a Elias que tenho eu contigo ó homem de Deus vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade toda vez que você se volta para si mesmo encontrará falhas mas toda vez que se voltar para Jesus encontrará um precioso diamante verá brilho, beleza e perfeição o acusador quer que você seja consciente de si mesmo por isso fica lhe dizendo para olhar para cada ação e pensamento errado mesmo quando você faz algo é algo certo como dedicar tempo à palavra e orar todos os dias ele diz a você não é suficiente você só lê cinco capítulos por dia você sabia que fulano lê dez capítulos por dia e você ora somente uma hora por dia Beltrano se levanta bem cedo todas as manhãs e ora por quatro horas o diabo quer que você quer você consciente de si mesmo mas Deus quer você consciente de Jesus meu amigo não jogue este jogo dê as costas para as acusações do diabo e para si mesmo e olhe para Jesus Deus não está julgando hoje com base em quem você é ele substitui você por Cristo e ele vê a excelência, a beleza e a perfeição de Jesus quando olha para você o diabo quer você consciente de si mesmo Deus quer você consciente de Jesus é de seu maior interesse descobrir o máximo que puder sobre Jesus quem é ele? seus títulos, suas glórias oficiais e suas posses porque tudo o que ele é Deus transferiu para sua conta você é co-herdeiro de tudo o que ele tem e toda a herança devida a Jesus é igualmente sua infelizmente em lugar de olhar para Jesus muitos cristãos caem nesse lado de pensar que Deus olha para eles a partir de quem são e do que tem feito no momento em que pensam assim você se coloca debaixo da lei observe que a lei com seu foco no faça ou não faça torna-o consciente de si mesmo você nem sequer percebe que no momento em que foca em si mesmo e no seu desempenho já se colocou sob a lei no momento em que se sente condenado por não fazer mais por não fazer melhor ou por não fazer absolutamente nada você se colocou sob a lei em lugar de olhar na direção do que Jesus fez você está olhando para o que você fez tudo tem a ver com ver Jesus tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo mas tudo sobre a nova lei da graça tem a ver com você vendo a Jesus os fariseus sabiam de cor grandes por sons da palavra de Deus mas não conseguiam ver a palavra de Deus encarnada embora ela estivesse bem diante deles não devemos estar interessados em apenas acumular conhecimento bíblico devemos estar receptivos à bíblia para ver mais de Jesus algumas pessoas pensam que se conhecessem hebraico e grego compreenderiam a bíblia melhor bem, os fariseus conheciam o hebraico e isso não fez nada por eles o que precisamos é que o Espírito Santo traga à tona para nós revelações e joias ocultas sobre Jesus e sua obra consumada gosto do que Smith Wingsworth disse algumas pessoas leem suas bíblias em hebraico algumas em grego eu gosto de ler a minha no Espírito Santo Amado tudo se resume em ver Jesus porque dele vem cada suprimento e provisão mesmo enquanto prego eu olho para Jesus olho para ele pela palavra olho para ele para ter direção olho para ele o tempo todo enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus ele conseguiu andar sobre as águas mas quando tirou os olhos de Jesus em lugar disso olhou para a tempestade os desafios e as circunstâncias estressantes ele começou a afundar quando as pessoas tiram os olhos de Jesus param de ir à igreja e começam a olhar para si mesmas e para seus próprios recursos para fazer as coisas acontecerem elas pensam eu preciso de mais tempo eu preciso trabalhar mais eu preciso investir em mais trabalho extra eu preciso trabalhar os domingos por que você não desfruta seus domingos na igreja e com sua família e crê que o Senhor o vê através de tudo isso? Deus pode fazer muito mais em você por intermédio da pregação ungida de Jesus do que você poderia fazer por meio de sua própria força e trabalho extra vamos estar mais juntos para ver mais de Jesus simbologias de Jesus na Bíblia agora que você está empolgado para ver Jesus na Bíblia vamos dar uma olhada em alguns textos do Antigo Testamento e revelações sobre ele se você não está familiarizado com o uso de simbologias na interpretação das escrituras quero lhe assegurar que isso é bíblico e que o próprio Jesus usou simbologias em seus ensinamentos a primeira vez que Jesus usou uma simbologia foi no livro de João ele disse e do modo e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna pastor Prince você está comparando Jesus com a serpente no deserto bem leia você mesmo o próprio Jesus fez essa comparação e isso é o que nós chamamos de simbologia o Antigo Testamento está cheio de simbologias a Bíblia diz a glória de Deus é encobrir as coisas mas a glória dos reis é esquadrinhá-las Deus escondeu os mistérios de seu amado filho e sua obra consumada ao longo de toda a Bíblia e é nossa glória procurar por todas essas coisas que dizem respeito a ele você está pronto? Jesus o verdadeiro pão da vida vamos para números capítulo 21 e vejamos como Jesus está tipificado nesta passagem bíblica a Bíblia nos diz que enquanto os filhos de Israel atravessavam o deserto o povo se tornou muito impaciente e começou a murmurar e reclamar contra Deus e seu líder nomeado Moisés dizendo por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto pois aqui não há pão e não há água e a nossa alma tem fastio deste miserável pão você consegue imaginar isso? Deus os libertou de uma vida de escravidão no Egito com sua mão poderosa Deus os protegeu do exército do faraó com uma coluna de fogo e abriu o mar vermelho para que passassem e em lugar de serem gratos eles reclamavam e até mesmo se referiam ao maná do céu como miserável pão na versão King James da Bíblia em língua inglesa a expressão usada é pão trivial implicando em como eles viam o maná como algo que era de pequeno valor o que não satisfazia de acordo com o salmista Davi o maná era o pão dos anjos foi tão bom quando os filhos de Israel comeram essa comida por 40 anos no deserto que seus pés não incharam e não havia ninguém debilitado no meio deles Deus os proveu com alimento para campeões um alimento que os manteve livres de doenças e enfermidades que desceu diariamente do céu tudo o que eles tinham de fazer a cada manhã era recolher o suficiente para seu consumo mesmo assim eles desdenharam do maná a igreja hoje precisa ser cuidadosa para não cometer o mesmo erro que os filhos de Israel cometeram quando chamaram o maná de Deus de miserável pão sem valor o maná que ele lhe deu era uma figura ou simbologia de Jesus disse Jesus eu sou o pão da vida vossos pais comeram o maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça devemos ser cuidadosos para não considerar Jesus um pão sem valor ao deixá-lo de fora dos nossos ensinamentos em muitos lugares há uma ênfase menor em Jesus Cristo e uma ênfase bem maior em toda sorte de doutrinas e princípios que podem ser extraídos da Bíblia não estou dizendo que as igrejas não devem usar a palavra para ensinar princípios financeiros chaves para a sabedoria liderança e por aí vai eu ensino tudo isso em minha igreja também o que estou dizendo é que as igrejas devem ter cuidado para não considerar Jesus um pão sem valor ao deixá-lo de fora de seus ensinamentos qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo e sua obra consumada como foco principal não tem a sabedoria de Deus nem o poder dele porque a Bíblia diz que Cristo crucificado é a sabedoria e o poder de Deus ele é o verdadeiro pão do céu e somente ele satisfaz o diabo tem medo de qualquer igreja que pregue a Jesus Cristo na cruz porque ele sabe que quando o povo conhece como Deus enviou seu unigênito filho para morrer na cruz por eles essas pessoas verão que tem um Deus misericordioso que as ama incondicionalmente elas conhecerão a verdade e a verdade as libertará quero acrescentar algo você sabia que toda manhã os filhos de Israel tinham de sair para recolher o maná fresco maná não podia ser estocado de um dia para o outro pois estragava e criava vermes você já se perguntou alguma vez porque Deus não lhe dava um suprimento semanal de maná bem é porque Deus quer que nós abramos a Bíblia todos os dias para acolher o maná fresco de Jesus ele não quer que vivamos do passado de revelações envelhecidas de Jesus porque suas misericórdias são novas a cada manhã aleluia Jesus a serpente de bronze no deserto continuemos a ver o que aconteceu depois que os filhos de Israel murmuraram e reclamaram a sua Bíblia diz que o Senhor enviou serpentes venenosas e elas picaram o povo e muitos dos israelitas morreram agora é importante reconhecer que as serpentes sempre estiveram ali no deserto tudo o que Deus fez foi retirar sua proteção quando eles murmuraram contra Moisés lembre-se de que isso aconteceu sobre a antiga aliança da lei louve ao Senhor porque na nova aliança da graça sobre a qual você e eu estamos Deus jamais retirará sua proteção de nós tenha sempre isso em mente quando lê o antigo testamento é necessário discernir corretamente a palavra o povo então veio a Moisés e ele orou por eles e o Senhor disse a Moisés faz uma serpente abrasadora põe-na sobre uma haste e será que é todo mordido que a mirar viverá então Moisés fez uma serpente e a colocou em uma haste e sendo alguém mordido por alguma serpente se olhava para a de bronze sarava na nova aliança Deus jamais retirará sua proteção de nós a serpente de bronze na haste é uma figura de Jesus na cruz pense comigo por que Jesus se comparou com uma serpente quando ele não é parecido em nada com ela ele é lindo incomparável sem falhas e totalmente desejável veja na cruz Jesus foi amaldiçoado com as maldições que nós merecíamos pelos nossos pecados ele que não conheceu o pecado se tornou pecado na cruz Jesus se tornou uma serpente a figura de uma criatura amaldiçoada para que você e eu pudéssemos sair livres por seu sacrifício na cruz a criatura culpada que deixou morte no jardim do Éden se tornou o símbolo da graça de Deus não é fantástico como Deus torna algo tão feio em algo tão lindo é o que acontece quando você deixa sua graça entrar em sua vida ele pega todas as coisas feias em você e as faz lindas agora diga-me por que uma serpente de bronze por que Moisés não colocou uma cobra de verdade sobre a haste porque isso teria estragado a simbologia Jesus não veio em carne pecadora ele veio em semelhança de carne pecadora há uma grande diferença Jesus não conheceu o pecado e nele não há pecado assim ele não pode ser caracterizado por uma serpente real ele foi caracterizado como uma figura de bronze a qual foi feita semelhança de uma serpente mas por que bronze ao longo da bíblia o bronze fala de julgamento por exemplo o altar do holocausto para o sacrifício de animais era feito de madeira de acássia e coberta com bronze seus utensílios e a grelha eram feitos de bronze então ver Jesus como a serpente de bronze é ver a figura do julgamento de Deus recaindo sobre Jesus na cruz Deus não quer que olhemos para nós mesmos nossas aflições nem mesmo nossas doenças e enfermidades apenas um olhar para Jesus na cruz carregando nossos pecados maldições e julgamento e você e eu viveremos a serpente de bronze foi levantada em uma haste e Moisés deve tê-la levantada em um lugar bem alto a fim de que todas as crianças de Israel pudessem vê-la digo ao modo Deus levantou Jesus na cruz para que o mundo inteiro pudesse vê-lo todo aquele que olhar para Jesus e vê-se seus pecados maldições e doenças punidos em seu corpo será sal será curado viverá a Bíblia não nos diz para olhar para Moisés a lei ela nos diz para olhar para Jesus e não somente olhar para o Jesus que caminhou entre nós mas o Jesus que foi crucificado como uma serpente de bronze em nosso lugar Jesus Cristo e Ele crucificado essa é nossa solução não olhe para si mesmo para suas aflições ou enfermidades olhe para Jesus e você viverá meu amigo pare de ficar preocupado consigo mesmo e seus esforços próprios e pare de desqualificar-se comece a ficar ocupado com Jesus e sua obra consumada comece a procurar na Bíblia por todas as referências a Jesus e sinta seu coração ardendo dentro de você enquanto o Espírito Santo lhe revela o quão lindo Ele é você tem um Salvador maravilhoso olhe para longe de suas próprias mazelas e feridas olhe para Jesus Ele vai salvar você e